Música Fala galera da net, galera falando E aí pessoal, tudo bom? Temos aqui galera com mais um vídeo de Overwatch E agora aquela história, velho Eu não estou aqui para ensinar ninguém a jogar, tá? Sou um nubão nesse jogo Só joguei uns dois ou três dias De Open Beta só E aí comprei, já estou aqui no level 10, 11 Mas enfim, vamos lá Eu quero agora jogar Eu vou jogar com quem? Vamos ver, eu já joguei com o Bastion para vocês Vou pegar o Junkrat Eu não sei jogar com o Construtor Não, Franco é tirador, velho, ele fala Mas vamos com o Junkrat, olha lá Vamos com o Junkrat, já tem o Junkrat, não? Muda de herói Já tem o Junkrat, a gente vai então Rápido, Caladinho, esconde meu filho Vamos aqui com ele, com o Makef Pronto Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Deixa eu deixar aqui minha marca logo Pronto, fica aí Vamos lá A gente vai defender Esse herói aqui, velho É muito fera Sabe, muito fera Eu vi um cara jogando com ele no vídeo, velho, um brasileiro Meu Deus do céu, o cara foi um monstro Bom, velho, a gente vai agora o que? Vai defender, né, velho Os adversários atacarão em 30 segundos Eu tenho que tentar pegar os caras pelo flanque, peraí Por onde é que eles vêm? Por ali, né? Por ali, né? Por ali, né? Fica escondidinho aqui, meu filho Ai Escondidinho Cinco Quatro Três Dois Um Os adversários estão atacando Alguém vem pra cá? Eita, errei tudo Ei, ei Nossa senhora Ele entrou ali dentro Ali dentro, ele segura, velho É, mas foi bom, foi bom, foi bom Foi divertido Vamos lá, vamos embora Vamos embora com o pistoleiro aí Nossa, foi o Lúcio que matou Bora Você tem a opção, tá, gente? De repente, o herói não tá funcionando no jogo De você pegar e E trocar de herói, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, por quê? Porque eu quero mostrar os heróis pra vocês Eu sei que já tem muito vídeo mostrando e tal Mas não é o cara de mostrando, né? Espera aí, onde é que você pisava nesse? É informação Nossa senhora E a habilidade superna está carregando Opa! Tá tudo no hora certa, velho Ai! Peguei a vida Bora Eita! O que é isso aqui, velho? Ai, não! Demorou carregando, velho! Esse dele aqui que eu não sei usar, velho Eu não sei usar esse... Ah, não, ela que me matou, velho Foi o danado do raporonga Vremi Schang Ali Eu não sei usar esse aqui Eu sei que você... Você passa um tempo conjurando E você quando chega assim Você mata um monte de gente Pronto, é isso que eu sei É, da habilidade Vou ver se eu uso agora pra vocês verem É difícil ela de usar Habilidade suprema pronta Venham Era bom alguém que tivesse pra dar visão Opa! Hora de acertar as contas Não, velho! O cara tava virando pra mim, velho Olha a vida dela Não Hora de acertar as contas Ai, ai foi lag, vocês viram? Eu pensei que isso aqui tinha tirado Eu não tinha tirado não Vocês viram na câmera de morte dela? Começando mais uma vez do zero Começando mais uma vez do zero Vamos embora, meu filho Não tem problema não Do zero a gente começa Do zero a gente chega Importante a jogada Poxa, eu tô indo pra onde? Aqui Bora, bora, bora Ali Pede pra nerfar, noob Peraí, pede pra nerfar Noob, foi boa Eita Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Fui muito noob Saudade 76 de novo, velho Saudade 76 de novo Bora, bora, bora Tem problema não Caladinho tá morrendo Mais do que barata tonta Cadê? Nossa senhora Morri 4, matei 3 Tem problema não Tem problema não Quem tem medo de cagar no combo Vamos embora É posicionamento que tem que ter melhor, velho É ali que eles estão Cadê ali? Ali, ó Ó Ó Ó Eita, pega Nossa senhora Um monte de cara Cadê meu time? Me matei Nossa O que eu joguei de boa na outra Eu joguei de mal nessa, velho Eu não sei como é que faz Pra dar porrada assim, não E é difícil Você quando usa Essa habilidade aqui, ó Tá vendo? Ele tem um recoil, ó Eu tenho que me filmar com isso aqui, ó Pronto Agora aprendi Já, mais ou menos A carga chegou ao ponto de controle Chegou ao ponto de controle, velho Não se mova Ai Filho da peste, velho Eles estão com arame do tanque, velho Mas eu vou até o fim com esse Eu agora iria trocar, sabe? Mas vou até o fim Sem problema não Tô morrendo mais do que Nossa senhora Eita Eita Beleza Agora eu tô com esse negócio aí Vamos ver se eu consigo usar esse negócio aí Já vi uns caras brilhar com isso Hora de acertar as contas Meu emprego está pro fogo A carga está se aproximando do destino Não tem que ficar aqui, não, velho Eita, eita, eita Nossa senhora É o Lúcio Esse Lúcio Manda bem, velho Essa vida nunca é sem abrir É posicionamento Eu não conheço bem os mapas E meu FPS está caindo Eu não conheço muito bem os mapas ainda E tipo Opa Toma Ah, velho Draga Macaco do inferno Chegaram, ganharam Eles vão conseguir É difícil Olha aí Está bem pertinho Vamos conseguir Derrota Bom, velho Mas foi legal Foi divertido E vocês viram aí O cowboy Do oeste Eu não sei o nome dele não Mas vocês viram no título Sei não, velho Essa bicha é OP Eu acho que é fato Olha só, velho O ult dela é muito OP Olha pra aí Nossa senhora É OP Vou tentar jogar com ela Muito bem Cadê aqui, velho Ele diz o nome não Cadê não Bom, velho Eu gostei aqui Cadê Esse Lúcio Ele se mandou bem Vou botar nele Valeu, valeu Partida da pega É isso aí Então espero que tenham curtido, galera Um abração Obrigado E aquele Fui Fui